Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é super especial, que é o vlog do Show do Gold Play. Tô super animada e ansiosa e preocupada ao mesmo tempo, porque eu estou de 37 semanas praticamente, então... Ai, o meu médico liberou, então vamos lá. Se você ainda não me acompanha aqui no canal, se inscreve aqui pra ver conteúdos de maternidade, comprinhas e tudo mais. E alguns vlogs, e hoje é o super especial. A gente já se organizou aqui pra ir e não passar tanto perrengue, porque tá chovendo bastante aqui em São Paulo, então a gente já comprou capa de chuva. Eu ia filmar, mas esqueci pra vocês na loja, porque eu paguei R$1,50 no Armarinhos Fernando, e eu tenho certeza que lá na porta vai estar bem mais caro. Então a gente já comprou, eu tô levando duas pra se rasgar uma até a outra, porque eu não queria ficar molhada, depois eu vou mostrar o look pra vocês. E também comprei camomila pra fazer um escadapé, porque eu já estou inchada, e hoje eu não posso inchar, porque a gente tem que aproveitar o show. Então é isso, vou mostrar no longo do dia pra vocês e vamos lá ver o show do Gold Play. Aqui são as coisas que eu vou levar, vou levar nessa mochilinha aqui, aí eu vou levar a minha carteira com os documentos, né, tenho que levar o cartão do Pernatal, que tem que viver comigo. Buscopan pra cólica e contração de treinamento, as capas de chuva, e o ingresso eu coloquei num plástico pra não molhar. Ainda vou colocar um carregador portátil e uma garrafa de água. E para o escadapé eu coloquei camomila e sal grosso, e agora eu vou colocar água quente. E tem que ser num balde, porque tem que cobrir até o tornozelo, bacia, não dá pra fazer escadapé, viu gente? Aqui eu já estava prontinha e maquiada, indo pro show, porque tava muito trânsito e chovendo muito aqui em São Paulo, então a gente acabou chegando bem no horário do show. E o pessoal já vem tendo capa por 20 minutos. O lugar do ingresso era a cadeira inferior e esse foi onde a gente conseguiu sentar. O lugar do ingresso era a cadeira inferior e esse foi onde a gente conseguiu sentar. Ok, deixa eu ver isso. O que é isso? 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 O que é isso?